Olá, sejam todos bem-vindos, estudantes e professoras presenciais do ensino presencial com mediação tecnológica. Eu sou a professora Lúcia Santos e hoje vou estar com vocês iniciando a nossa segunda unidade, o conteúdo do sétimo ano. Então, vamos lá? Aula 8, Objeto de Conhecimentos, Contextos e Práticas, Detalhamento, Formas e Gêneros Musicais da Diversidade Cultural, Tradicional e Contemporânea. Muito bem, então já estamos vendo que nós vamos ver conteúdos, mas que eles fazem parte do nosso dia a dia. Vamos dar início? Olá, então agora voltamos para esse momento e eu trouxe aqui para vocês justamente esse bosque, então essa paisagem linda que vocês estão vendo aí. Imaginem tudo que nós já falamos e aí de repente você está caminhando em silêncio, não está conversando com ninguém. Quais seriam os sons que vocês poderiam ouvir nesse ambiente aqui? Imaginem, quais seriam os sons? Anotem aí no caderno de vocês, em um ambiente amplo, de um bosque, não é verdade? Com um lago, uma ponte, qual seria o som? Certo? Então, esse som, quando ele é organizado, quando ele tem toda uma sincronia, um arranjo que nós chamamos de arranjo musical, ele é transformado em que? Em música, não é? Essa musicalidade que a natureza nos oferece. E aí o homem cria, através desses sons, observando como eu posso retirar esses sons da natureza, ele cria os instrumentos musicais, ele organiza os sons e cria uma letra para transformar em música e assim há toda uma sequência, certo? E aí eu vou trazer para vocês alguns conceitos referentes a essa que é a gestão da trajetória da música. Vamos ver? Bem, e aí vocês conseguiram ouvir, né? Eu imaginei, né? Já pensou vocês imaginando, andando, ouvindo o som dos pássaros e etc? Vamos dizer, tendo essa conexão com a natureza, certo? E aí, o que seria a música? Vamos ver? Então, a música é indissociável da cultura. Desde que o homem é homem, tenha havido registros de música. Naturalmente, o ser humano observou os sons da natureza e percebeu que poderia reproduzi-los. Para entender a história da música, é necessário voltar aos tempos pré-históricos, passar pela Antiguidade, pelos períodos medievais e modernos e, finalmente, aos dias atuais. Continuando. Não é difícil identificar quando a música começou quem foi o primeiro a cantar ou o primeiro instrumento criado. A melhor composição, suposição, é dizer que a música existe como uma linguagem desde que o próprio homem surgiu, certo? Então, o homem, ao observar a natureza, não é verdade? Como eu trago aqui para vocês uma imagem que vai representar quando o homem observa essa natureza, ele tira, dada na própria natureza, eles ouviram o quê? Os sons das ondas, da natureza, dos pássaros e, a partir daí, eles começaram a tentar reproduzir esse som. Já pensou em ouvir o som das ondas? Vamos tentar ouvir? Então, assim, imaginar, não é verdade? O som, já pensou os banzeiros do rio Amazonas, do rio Solimões, que envolve a nossa comunidade, que envolve o nosso... As árvores, vocês falaram aí a questão do som das árvores, quando o vento bate, as ondas batendo no barranco, nas rochas, aqui é uma imagem do mar, certo? Então, dentro desse conceito, nós vamos trazer muito mais para vocês e aí, vamos primeiro dar uma passagem lá, falamos do homem da pré-história, que o homem imitou a natureza, o homem também teve esse momento da música, de criar a música. Nós temos resquícios, né? O homem criou, o primeiro instrumento foi uma flauta de ossos, mas vocês vão ver no passar das nossas aulas, tá bom? E aí, vamos lá agora para o Egito, vamos lá ver o conceito sobre o Egito. As referências iconográficas comprovam que no Antigo Egito, por volta de 3 mil antes de Cristo, havia instrumentos variados, como o tambor, a harpa, a sítara e a flauta. Continuando, as referências iconográficas, né? Continuando, a música era um elemento importante, né? Do que? Do lado religioso. Os antigos egípcios acreditavam que o seu Deus Thor era o criador da música e que Osíris a tinha usado para civilizar o mundo. Na vida das comunidades, a música estava relacionada à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. Então, o Egito, principalmente, era muito ligado à questão religiosa, né? O Egito, ele é envolto à questão da religiosidade, tanto na arquitetura, quanto na construção das pirâmides, quanto à música, era muito voltado para o lado religioso. Passando do Egito, trazendo esse cúnio religioso, passando pela pré-história, o Egito, aí nós vamos lá para a Mesopotâmia, vamos ver? Então, a religião da Mesopotâmia estava localizada entre os rios Tigres e Eufrates. Ali viveram os sumários, assírios e babilônios. Nessa região, foram encontradas liras e arpas em 3 mil antes de Cristo. Armas sumárias, que tinham entre 3 a 20 cordas, foram descobertas em escavações. Alguns objetos encontrados tinham mais de 5 mil anos. Além das arpas, arqueólogos também encontraram cítaras que pertenciam aos assírios. Então, quais eram esses instrumentos lá da Mesopotâmia? Foi a arpa, a lira, não é verdade? E a cítara. Continuando. O berço da cultura ocidental foi a Grécia, com a música não foi diferente. A forma como a música é entendida hoje deve-se a quem? Aos gregos, que já consideravam uma forma de elevar o homem transcendentalmente e moralmente. Então, eles achavam que a música elevava o homem, fazia com que o homem mudasse o seu comportamento, a sua forma de ver. Então, os gregos têm uma grande importância em relação à música. Apolo, por exemplo, era a divindade que regia as artes. Em muitas representações, é possível vê-lo segurando uma lira, um dos mais antigos instrumentos de corda. E aí, passamos nesse período da Grécia, o Egito. Vão anotando aí os nomes desses instrumentos que estão aparecendo. Já falamos da cítara, da arpa, da lira, certo? E aí vão anotando que depois vocês fazem uma pesquisa e procuram saber um pouquinho mais sobre esses instrumentos. E aí vamos ver agora a questão da influência do cristianismo e da igreja católica na história da música. A expansão de Roma foi também a expansão do cristianismo e da música cristã. As pessoas exploram a voz humana mais do que no passado exploraram os instrumentos e que se tornaram secundários em relação à voz humana. Então, a partir dali, o instrumento é muito mais explorado. O cristianismo foi uma das principais influências que trouxe a presença da voz à música. Isso aconteceu por causa da salmodia, do canto-chão e do canto gregorianos. As salmodias são salmos cantados com base na música modal grega, com pouca variação. O canto-chão não apresenta muita variação sonora, sendo uma forma de leitura cantada basicamente em um tom. O que antes era modal e instrumental, tornou-se modal e vocal. O que é essa questão dessas músicas que eu estou falando para vocês? O canto gregoriano, eles sempre exaltavam a questão da voz na música. Como é que se diz? As vogais. Amém. Então, geralmente era cantada por homens, os canto-chãos. E aí, continuando esse conceito, com o Papa Gregório I, ou Gregório Magno, a análise musical foi aprofundada, reinventada e definida como a música da liturgia católica romana ocidental. Dessa forma, surgiu o canto gregoriano, uma elevação do canto-chão. E aí, nós vamos falar agora do quê? Da música tonal, certo? Então, John Sebastian Bach, vocês guardem esse nome, mudou a história da música com sua produção artística. Era mais conhecida como Bach, tá? Curiosamente, foi extremamente respeitada em vida como organista e como músico, mas não como compositor. Suas obras permaneceram desconhecidas por quase 100 anos. Trouxe aqui, justamente, uma imagem dele de Sebastián Bach. Vocês guardem esse nome, as músicas dele são muito conhecidas, foram, como vocês viram, ficaram escondidas, esquecidas por mais de 100 anos. Aí, nós passamos para onde? Para a questão da música barroca. Então, há um período da arte que é denominado de barroco, vocês já devem ter ouvido falar, mas aí voltado para a questão do lado da música. Então, a partir do século XVII, o movimento barroco promoveu mudanças marcantes no cenário musical, trabalhando com a sonoridade e com estruturas harmônicas mais complexas, cheias de floreios e detalhes rebuscados. É uma característica do barroco, não é verdade? Recurso como o mordente, o grupeto e o trinado eram comuns. As obras deste período inovaram a harmonia da obra musical e trouxeram uma característica incontestável, que foi regularidade rítmica. Gente, eu gostaria de ter trazido para vocês cada exemplo do que eu estou falando, de uma modalidade de música, trazer um exemplo para vocês ouvirem ou visualizarem. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos no mundo, no ciberespaço, e que existem direitos autorais, e que muitos não são liberados. Mas vocês podem estar anotando aí no caderno de vocês, para depois pesquisarem, até as imagens dos instrumentos, a forma, como falei, o canto tonal, e aí vocês vão anotando aí, é rapidinho, dê uma anotada, depois pesquisem. Quem tiver acesso à internet, vai engrandecer aí o conhecimento de vocês. Mas aí, passando por esse período da música, nós vamos entrar no momento da música que é chamada de música clássica. O que seria a música clássica? Vamos ver? Então, a música clássica é aquela que permanece, pois o clássico é permanente. Em um casamento, o bolo da noiva é clássico, e no cinema, o filme que não se esquece é clássico. Beethoven é clássico, porque não é esquecido. O que ele fez na história da música, como os outros compositores, foi grandioso demais para ser esquecido ou desconsiderado. E aí, existem músicas e músicos, que fazem sucesso comercialmente, mas que não tem nada de clássico e não tem permanência. Logo, ninguém mais se lembra deles. Neste sentido, a música clássica também pode ser chamada de música erudita, que vem do latim ex-rude. Ele tira a rudeza do homem, seu lado bruto, é uma música que refina e enriquece. Certo? O classicismo resgatou a linha melódica da música, precisamente o que permanece na memória. Então, eu queria falar para vocês aqui, rápido, é que dentro desse contexto da música clássica, o que é clássico? É algo que é permanente, que não vai ser esquecido. Nós temos um exemplo de música clássica no Brasil? Temos vários exemplos, principalmente uma música clássica aqui no Brasil. E qual seria ela? A garota de Ipanema, brasileirinho, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Todo mundo, as pessoas, ele perpetua. Vinícius de Moraes é um clássico. Então, são músicas que não vão ser esquecidas, mas existem aquelas músicas que são passadas como cometa, fazem um sucesso, mas logo são esquecidas. Então, o clássico é isso. E existe a música erudita e existe a música instrumental. Então, nós temos que saber separar esses estilos e modalidades de música. Vamos ouvir um trechinho de uma música clássica. Vamos lá? Muito bem. Então, é uma música clássica, mas ela também é uma música clássica instrumental. Existe a música clássica que também tem a voz humana. Tá bom? Então, essa é uma música clássica instrumental e também considerada uma música erudita, porque ela foi feita em séculos passados. Então, nós temos que saber essas classificações também. E aí, agora nós vamos para as músicas do século XX a XXI. O rádio, e aí já entra a questão do rádio, possibilitou uma grande transformação na música. Com isso, surgiram novas tecnologias e suportes para as gravações e para a difusão musical. Os artistas começaram a se popularizar rapidamente, o que também deu impulso à indústria musical. Assim como o rádio, a televisão permitiu clipes e as apresentações performáticas foram difundidas. Nos últimos dois séculos, o ritmo tomou lugar da primazia de melodia e da harmonia. E a música começou a mover mais o corpo através da sensualidade do que com a alma através da inteligência. Apesar da popularização que os meios tecnológicos trouxeram, o que é bom, o lado negativo, foi a expansão da indústria cultural. Aí, nós trouxemos também, dentro disso, a questão da televisão, dos clipes. E aí, falamos o quê? Do surgimento de outras modalidades, como o surgimento do jazz. Anotem aí, jazz. As palavras que vocês estão vendo que são novidades, vão anotando. Tem como matriz principal a cultura africana. O jazz surgiu em Nova Orleans. As pessoas que foram capturadas para a África e levadas ao solo americano para serem escravizadas, na música e no canto, uma espécie de refúgio no qual podiam expressar-se. Assim, durante o trabalho nas plantações de arroz, algodão, açúcar e tabaco, os trabalhadores entoavam canções coletivas. Vamos ouvir um trechinho? Legenda Adriana Zanotto Muito bem. Então, essa música, ela também pode ser apenas instrumental, mas também ela pode ser também cantada, principalmente a questão do timbre, da voz, que é muito forte, da voz desses nossos irmãos que vieram da África. E depois da abolição da escravidão, no país, 1863, os negros aproximavam-se dos instrumentos ocidentais e ocorre uma mescla de culturas, melodias e ritmos. A maior influência do jazz foi o blues, também derivado das canções de trabalhos negros. Vamos ouvir um trechinho do blues. A maior influência do jazz foi o blues, também derivado das canções de trabalhos negros. Então, dentro desse contexto, nós vimos o blues, o jazz, não é verdade? Professora, todos são instrumentais, mas a melodia, o ritmo, o próprio instrumento que é utilizado é diferenciado. Vamos falar da batida, da sonoridade dos instrumentos, o timbre dos instrumentos são tocados diferentemente. Então, existe essa, vamos dizer, a culturação, dessa questão da influência da cultura dos nossos irmãos africanos. Isso na América do Norte, criaram o jazz e o blues. Influenciou no Brasil? Com certeza, sim. Vamos ver um pouquinho mais sobre o conceito do blues. Vamos lá? Então, podemos definir que o blues como um estilo ou forma musical que se baseia no uso de notas baixas e graves, com os fins expressivos e que mantém uma estrutura musical repetitiva. Então, esse gênero surgiu nos Estados Unidos a partir do século, qual foi o século? O século XVII, quando os escravos negros da região sul faziam canções de trabalho nas plantações de algodão e outras músicas relacionadas à sua fé religiosa, espiritual. O conceito de blues só se tornou conhecido depois do término da Guerra Civil Americana, período em que passou a representar a essência do espírito da população afro-americana. E aí, essa influência vem para o Brasil sendo representada através de quê? Através da bossa nova. Então, durante a década de 50, o Brasil vive a euforia do crescimento econômico gerado após a Segunda Guerra Mundial. Com base na onda de otimismo dos Anos Dourado, um grupo de jovens músicos e compositores da classe média alta do Rio de Janeiro começou a buscar algo realmente novo e que fosse capaz de fugir do estilo operístico que dominava a música brasileira. E era o quê? Justamente é a bossa nova. Continuando esse conceito, estes artistas acreditavam que o Brasil poderia influenciar o mundo com sua cultura. Por isso, o novo movimento visava a internacionalização da música brasileira. Para a maioria dos críticos, a bossa nova se iniciou oficialmente em 1958 com um compacto simples do violonista baiano João Gilberto. Um ano depois, o músico lançou o seu primeiro LP, Chega de Saudade. Vamos ouvir um trechinho aí dessa bossa nova. Muito bem. Então, dentro da bossa nova também, que eu falei de uma música erudida, de uma música clássica, a Garota de Ipanema faz parte desse contexto da bossa nova. E aí, falando de música, nós temos o quê? O hip-hop, certo? Então, para abordar o hip-hop, que vocês devem conhecer muito mais, a questão da batida, torna-se essencial resgatar de forma sucinta a origem do funk. Foi essa forma de música que surgiu da música negra americana, rotulada como resmusique, até cair no gosto popular dos jovens brancos americanos. Houve, a partir da década de 30, uma grande migração da população negra que vivia no sul do país para os centros urbanos do norte dos Estados Unidos e que necessitavam emergencialmente de trabalho. Aí, continuando esse texto, mistura-se com a música gospel protestante, resultando do sul, cuja tradução é alma. Na década de 60, o sul passou a ser a música de protesto dos movimentos em favor dos direitos civis dos negros, tornando-se o black music. Americana, na luta por uma real cidadania, eles começaram a fazer uso da palavra funk, fedorento, muito utilizado por seus agressores. Desta forma, o funk passa a ser uma forma de atitude, identidade, negra ao vertir, falar, dançar, enfim, viver. Aí, passamos aí desse funk, né, por rock and roll. Então, tudo está sendo agregado um no outro, a música vai tendo essa influência, não é? O rock and roll é um gênero musical que teve a origem nos Estados Unidos a partir dos anos de 1950, popularizando-se por todo o mundo, mas que um estilo musical com ritmo contagiante é conhecido por ter um apelo comportamental, visual, cheio de irreverência e atitude. Vamos ouvir um trechinho desse rock and roll? Então, partindo do rock and roll, tem essa pegada mais pesada, esse som muito mais marcante, não é verdade? Passamos, então, mais um pouquinho desse conceito. Embora existe desde 1950, o rock and roll teve seu auge na década de 1970, e especialmente em 1980, quando nasceram as principais bandas do gênero, as quais passaram a atrair multidões durante os shows em estádios e festivais. Aí, na década de 1950, porém, o estilo musical tornou-se mais popular por meio das representações de quem? De Elvis Presley, considerado por muito o rei do rock. O cantor prezava não só pela imagem, mas também pelos passos de dança vistos como inovadores. Então, vamos trazer a imagem do Elvis para vocês, vocês pesquisem aí a música do Elvis Presley, isso aí tem uma imagem, os pais de vocês chegam em casa e perguntam, quem foi Elvis Presley? Qual é a música? Com certeza, eles conhecem quem foi Elvis Presley. Aí, nos anos de 1960, aparecem alguns artistas e bandas de rock mais clássicos e que ajudaram a difundir o estilo musical pelo mundo. Entre eles, podemos citar o Jimi Hendrix e outros, Bob Dylan e assim outros artistas. E aí, nós temos uma banda muito conhecida, que é uma banda inglesa, que muitos jovens também cultuam, gostam, que é os Rolling Stones e os Beatles. São as primeiras bandas mais famosas de rock enquanto aquela. Fenômeno, à época, como sua Bittermania. Então, os jovens que gostam dos Beatles, adoravam uma atitude de mascareta, com ternos e cabelos bem cortados. A segunda em atividade até hoje, os Rolling Stones até hoje, ainda estão em atividade. Se caracteriza pela rebeldia e ousadia, em especial do seu vocalista Michael Jagger. Então, continuando agora nos anos 1970, popularizou-se o chamado rock de arena, com bandas capazes de lotar estádios como Queen, Quiz, Aerosmith, Scorpion. E aí, no final da década, surgiu mais um subgênero do rock, o funk. E aí, várias bandas de rock de renome, e que existem até hoje, nasceram nessa década. Duas das principais são as inglesas, lembrada como percussora e a metal. Tida com uma tradução exata, ao longo da década, surgiram outros grupos fundamentais desse gênero. E aí, trouxe aqui uma imagem para vocês, de um desses artistas, que compõem essas bandas, que vocês depois anotem os nomes aí direitinho, e vamos pesquisar, vamos nos apropriar um pouquinho mais dessas bandas. Então, o que eu queria falar para vocês é que a música, ela traz muito no contexto, ela vai pegar essa influência, é muito conteúdo, para um momento muito curto, não é verdade? E que eu gostaria de ter trazido para vocês, vários exemplos, para vocês se aprimorarem mais. Mas eu tenho certeza que alguns podem acessar a internet, e fizeram suas anotações, deem uma pesquisada, quando chegarem em casa, pesquisem aí, vão verificar, vão acrescentar o conhecimento de vocês. Nós não podemos parar somente aqui no conteúdo da aula. Aqui nós damos links para vocês pegarem... Opa, deixa eu pesquisar, eu me interessei por esse assunto. E nós percebemos que essa influência musical, assim como nós vimos na nossa cultura, na nossa arquitetura, nos nossos costumes, a influência tanto dos africanos, quanto dos europeus e dos indígenas, eles também estão presentes na música. Quando nós falamos do blues, quando nós falamos do jazz, que tem essa influência dos africanos, quando eles cantavam nas colheitas do algodão, do trigo, do arroz, do feijão. Então, isso aí influenciou. Veio para o Brasil? Com certeza veio. Nós temos a nossa música, o samba, nós temos a bossa nova. Vinícius de Moraes criou, nesse momento, a Garota de Ipanema, que é um clássico brasileiro conhecido internacionalmente. Então, a música vai estar presente, esse arranjo musical, mas para fazer a música nós precisamos de instrumentos musicais, nós precisamos da voz, nós precisamos organizar. E, desde o começo, nós estamos falando dessa organização de prestar atenção, de educar o ouvido para ouvir. Todo mundo tem ouvido, mas será que todo mundo sabe escutar? E, quando nós vemos um gênero, um estilo musical, não é simplesmente falar, ah, eu não gosto disso. Eu tenho que saber o porquê, como surgiu, onde surgiu, como, quem são as pessoas que iniciaram esse movimento musical. Certo? Então, finalizamos esse momento da nossa aula aqui, né? Vamos finalizar, dentro desses conteúdos, a aula, né?